Música Olá, boa noite. O Redação TVE desta quinta-feira, 23 de maio, começa falando sobre as fortes chuvas que voltaram a atingir o estado. Aqui em Porto Alegre, o acumulado na zona sul da cidade chegou a 130 milímetros conforme o Instituto Nacional de Meteorologia. É mais do que a média esperada para todo o mês de maio. E por conta do mau tempo, as aulas ficam suspensas em Porto Alegre nesta sexta-feira, tanto na rede pública quanto na privada. A decisão foi tomada em conjunto pelo governo gaúcho e pela prefeitura da capital. Para saber como está a situação nas escolas e o planejamento para a retomada das aulas após a maior tragédia climática do estado, nós vamos conversar agora com a secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira. Secretária, boa noite. Obrigada por nos atender falando sobre como está a situação da educação gaúcha diante dessa calamidade pública. Porto Alegre tinha retomado as aulas dessa semana, mais uma vez precisa recuar, dar um passo atrás e são muitos os prejuízos em todo o estado. A gente tem cerca de 40% das escolas estaduais atingidas pelos alagamentos e um em cada cinco alunos ainda não tem previsão de volta às aulas. É isso mesmo? Vocês já têm levantamento dos danos? Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos. Sim, nós temos desde o primeiro dia, desde 30 de abril, construímos, aperfeiçoamos o nosso BI de informação, que é preenchido diariamente por todos os diretores, todos os coordenadores. Acompanhamos e publicamos todos os dias no site da Seduc, às 9 da manhã e às 18 horas, o status, a situação daquele dia. A gente tem que entender que no estado a situação é muito diversa. Desde o início, nós temos 1.200 escolas das 2.340 que continuam normalmente, porque há regiões que não foram afetadas pelas enchentes. As regiões mais afetadas, exatamente, Porto Alegre, São Leopoldo, Guaíba, Gravataí, Canoas. Então, essas situações nos preocupam, mas mesmo nessas situações, nessas regiões, a gente já está tendo retorno. A situação dessa crise climática é bem mais complexa do que foi a Covid, porque na Covid os alunos e professores não vinham para a escola, mas eu sabia onde eles estavam. Eles estavam trancados em casa, nós tínhamos o endereço, tínhamos o celular de contato. Agora, não. Eles não vêm à escola e eu não sei onde eles estão. Esse é o maior drama que nós temos hoje, localizar os estudantes. Nós temos 125.814 alunos que ainda hoje, apesar de todo o esforço que temos feito, não tem data prevista e não tem localização definida. Todos os critérios, as estratégias de busca ativa que nós conhecemos, que baseavam no endereço, no número de celular, não funcionam. Então, o governo criou um aplicativo que já está em uso de cadastramento de todas as pessoas que estão nos abrigos para cruzar os dados com os dados da Secretaria de Educação, dos endereços que temos, os nomes e CPF que temos dos alunos, para ver onde esses alunos estão. Se estão em abrigos, se não estiverem, devem estar em casa de parentes, de amigo, migraram para outras cidades, para outro estado, tem muita gente. Infelizmente, a gente criou a imagem do refugiado climático, que era uma coisa que a gente lia, parecia que era no outro mundo, que não era aqui, mas a gente tem essa situação. Então, Porto Alegre, particularmente, é bem triste o que aconteceu hoje, porque nós tínhamos retornado, eu visitei escolas, as escolas animadas, felizes com o retorno, e a chuva de hoje, a pedido do prefeito, em conversa com o vice-governador, nós tomamos a decisão de suspender amanhã, porque houve muito estrago na cidade, houve muito impacto e a prefeitura precisa, inclusive, desse um dia de menos movimentação para não intensificar os danos que já foram causados. É um desafio, porque por isso, pois não, Dalva? Não, você falava de desafio, né? Outro desafio é acolher, receber esses alunos quando estão, estiverem voltando às aulas, porque muitos deles passaram por traumas, situações bastante difíceis. O governo do estado criou, inclusive, um grupo de trabalho, né? Para saber como fazer essa recepção, depois as enchentes, se fala muito em pedagogia de emergência, como está sendo feito esse trabalho? Olha, nós temos vários grupos de trabalho, Dalva. Um deles trabalha a questão das habilidades socioemocionais e da saúde mental. São coisas diferentes. A pedagogia de emergência é um grupo de voluntários que atuou em Brumadinho, que atuou aqui conosco em setembro, no Vale do Taquari, e que está aqui de mudança para o tempo que precisar. Eles vão às escolas, acolhem os alunos, porque acolhimento escolar é um termo técnico, específico, não é no sentido só de receber. Ele tem que receber com um olhar sensível, que tem estratégias adequadas de como fazer perguntas, como inserir o aluno numa roda de conversa, sem provocar outro trauma nele. E quando a gente fala de acolhimento, não é só dos alunos. Nós estamos fazendo acolhimento, e precisamos fazer, de professores e funcionários. Funcionários e professores perderam suas casas. Há uma escola em Eldorado que 100% dos professores e funcionários perderam as suas casas. Então, temos várias frentes de trabalho. Uma, coletando as informações sobre perda de casa, para ver que acompanhamento faremos. Outro, apoio psicológico. A Justiça Restaurativa tem nos apoiado, a Pedagogia de Emergência. Mas temos também o desafio pedagógico de aulas que estão seguindo o calendário normal e aulas que terão o calendário escolar iniciado tardiamente. Alguns retornaram à escola no dia 7 de maio, outros dia 13, outros dia 20, outros ainda não retornaram. Nós não precisamos cumprir os 200 dias letivos. O Conselho Nacional de Educação já liberou. E nós temos preparadas as atividades e a forma como iremos recompor essas aprendizagens. Mas é claro que é um desafio que a gente não viveu antes. Nós temos atividades já, a equipe pedagógica está trabalhando intensamente em atividades assíncronas para complementar a atividade presencial quando o aluno voltar. Mas, em alguns casos extremos, nós teremos que usar aquilo que a gente chama de contínuo escolar, que é considerar o ano de 2024 e 2025 como um ano único. E as atividades, os conhecimentos que não forem, tiverem sido transmitidos em 2024 e que fazem parte do ano escolar de 2024, a gente começa 2025 com esse ponto em que foi deixado antes de entrar em novos conhecimentos do calendário do currículo de 2025. Olha, é um mega desafio. É um mega desafio. Sem dúvida. Eu tenho hoje várias redes de ensino dentro de uma rede. Só imagino, vão ser necessárias muitas adaptações mesmo, além de recuperação da infraestrutura. Lhe desejo sucesso diante dessa grande missão. E muito obrigada por nos atender. Uma boa noite, secretária. Eu agradeço e aposto muito na coragem e no espírito aguerrido do povo gaúcho para a gente sair e dar a volta por cima. É isso aí. Conversamos com a secretária de Educação, Raquel Teixeira. E o nível do Guaíba voltou a subir hoje em Porto Alegre. Está nesse momento em 3,91 metros. Com a chuva intensa desta quinta-feira, bairros da capital, onde a água já havia baixado, ficaram alagados mais uma vez. Em questão de horas, várias ruas e avenidas dos bairros Cidade Baixa, Menino Deus, voltaram a ficar completamente alagadas. A avenida Érico Veríssimo e a travessa dos venezianos foram bloqueadas para o tráfego de carros. Em frente ao Hospital Mãe de Deus, onde a água começava a baixar, uma lagoa se formou novamente. Essa daqui é a rua André Belo, que fica no bairro Cidade Baixa, divisa com Menino Deus, aqui em Porto Alegre. E como vocês podem ver aqui ao meu lado, ainda tem muitos entulhos, porque as pessoas estavam até ontem colocando os seus pertences inutilizados ainda pela última inundação nas calçadas. E o departamento de limpeza do município ainda nem teve tempo de recolher e a água voltou a subir com a chuva. Está passando um carro aqui agora. Assim que o carro passar, olha só aqui, quase me molhou. Eu vou mostrar para vocês aqui até onde a água está chegando. Olha só, a minha bota está aqui mais ou menos a água. Aqui nesse trecho aqui, o paralelepípedo da calçada já está coberto com a água. Então está bem difícil aqui o acesso para pedestre, para carro. Vou tentar atravessar aqui, mas está difícil. Mas é isso, gente, tá? Como vocês podem ver aqui, os entulhos ainda estão aqui. A população foi pega meio que de surpresa com isso. E tem um cheiro muito forte, porque também tem lixo orgânico misturado com lixo seco, né? Que no caso, os móveis, os entulhos das casas. Neste restaurante, que já tinha sido atingido, os proprietários estavam animados para reabrir, porque tiveram muitos prejuízos. Mas a água está atingindo a calçada novamente. Se entrar aqui de novo, fechar as portas, tem o que fazer, né? Infelizmente, a gente limpou o que deu para limpar, mas não temos certeza se a gente vai continuar. Se encher de novo, não tem como. Aí o material que ficou vai a pique. Neste ponto da cidade, só o caminhão do exército conseguiu passar. Militares foram resgatar famílias que queriam fugir de casa antes que o nível das águas aumentasse. Logo adiante, um grupo de pessoas que vinha do quilombo urbano areal da Baronesa caminhava pelas ruas. Essas pessoas estavam assustadas com a rapidez dos alagamentos e buscavam um local seguro para ficar. Estava retornando para casa, mas a gente viu que já não vai dar para ficar, porque a água está subindo muito rápido. Vocês estão tentando ir para onde agora? Estão tentando pegar um carro para ir para a casa da minha irmã. Eu moro no morro. Na zona sul da capital, bairros que não tinham sido atingidos foram surpreendidos pela água. O Arroio Cavalhada transbordou e tomou a Avenida Otto Niemeyer. Na Restinga, carro e caminhão ficaram debaixo d'água e crianças foram retiradas de casa com a ajuda de moradores. A Brigada Militar foi para a região para fazer os resgates. Em coletiva de imprensa esta tarde, o prefeito e o diretor do DEMAI explicaram a situação da capital. Há dois momentos, a chuva que cai em Porto Alegre e a chuva que cai na cabeceira dos rios que posteriormente chegam em Porto Alegre. Então, nesse momento, a chuva que cai em Porto Alegre, as comportas abertas ainda ajudam o escoamento das águas, em virtude de que também não temos todas as estações de bombeamento funcionando. O nosso time segue monitorando minuto a minuto. Caso nós entendamos que há uma inversão já, ao invés da água sair, há um indicativo de que ela comece a entrar, nós imediatamente fechamos as comportas, mas isso seguimos monitorando justamente para que a gente ajude, então, no escoamento dessas águas da cidade. Nós temos dez casas de bombas funcionando nesse momento, e ampliando os motores que já estão vindo, estamos ampliando motores, colocamos mais um motor em funcionamento na 16, que é a rótula das cuias, na 12, que é ali do Parque Marinha. Tínhamos a previsão de colocar hoje o funcionamento da casa de bombas 13, mas a gente está avaliando agora porque teve já uma inundação no entorno, está difícil de a gente chegar com o gerador. E com a volta da chuva, não há previsão de retomada das operações na rodoviária de Porto Alegre. O processo de limpeza iniciou na segunda-feira, mas muitas áreas do terminal ainda estão inundadas. A área onde a água cedeu começou a ser limpa, como o espaço onde ficam os guichês de compra de passagens, mas ainda há muito trabalho. Paulo perdeu grande parte dos produtos. A bancada do bar está prestes a cair e as mesas estão inutilizadas. Botar fora lixo, botar o que tiver de perecível, o que tiver de... as mesas vão tudo fora. Não dá para aproveitar o balcão, está caindo. E é o que a gente pode aproveitar e... seguir, né? Não tem muito o que fazer. O centro da rodoviária, que tem nível mais baixo, ainda está alagado. Água e luz não foram religadas. A pista interna deve passar por avaliação para análise dos danos. Por enquanto, não há previsão de reabertura. Dependemos da ser equatorial, que seja feita uma avaliação para energizar o prédio. Nós precisamos da pista de rolamento, a limpeza total. Existem outras questões também a serem vencidas. É a alimentação, que as pessoas possam vir aqui para a rodoviária. Por exemplo, o Transurbe não está operando. A passarela foi derrubada por uma questão que era necessária realmente. Mas essas questões do entorno voluntário estão alagadas. Álvaro Gaspar está alagado. Uma parte da Farrapes não está tendo trânsito. Então, essas questões do entorno também deverão ser vencidas para, então, que ali na frente a gente possa, em conjunto, definir a data do retorno. E sabe aquela travessia instalada pelo exército entre Arroio do Meio e Lajeado, no Vale do Taquari? Pois é, foi tanta chuva hoje que a ponte móvel se desmontou com a elevação do rio. Neste vídeo é possível ver o momento em que a estrutura de uma das passadeiras do exército se rompe. As peças metálicas de uma das pontes flutuantes se desencaixam com a força da correnteza e colidem na outra passarela. A água do rio Forqueta subiu rápido após mais de 70 milímetros de chuva na região, desestabilizando os pontos de fixação na beira do rio. Em Candelária, o exército desmontou uma travessia igual a essa por segurança, após o aumento no volume do rio Pardo. A previsão é de que as estruturas possam ser reinstaladas amanhã. Outro município fortemente atingido pelas enchentes é Sobradinho, no Vale do Rio Pardo. Por lá, o pavimento de várias ruas foi arrancado pela força da água. E pontes que ligam bairros foram destruídas. A reportagem é da Unisc TV, nossa parceira na região. Ao chegarmos em Sobradinho, município polo da região Centro Serra, já no primeiro acesso, a passagem está bloqueada e os estragos são tantos que fica até difícil de mostrar. Essa é a ponte, ou o que sobrou da estrutura que antes era a ponte que ligava o município ao acesso Euclides Bento Pereira e que liga também a parte das indústrias, fábrica de calçado, fábrica de bolsas, onde boa parte dos moradores trabalham. A gente conseguiu sair pelo fundo, lá para frente não saía mais. Quando a gente acordou já estava 50 centímetros de água dentro de casa, nessa parte aqui. E lá é mais baixo, sabe? Depois aumentou mais ainda. Há pouco mais de três semanas da enchente, o município, que foi fortemente atingido, registrando mais de 800 milímetros de água em apenas quatro dias, ainda contabiliza os estragos, enquanto busca maneiras para se reconstruir. Segundo o prefeito de Sobradinho, todas as localidades, tanto da área urbana quanto rural, estão com serviços de água e energia reestabelecidos. Também não há pessoas ilhadas ou sem acesso a suprimentos. Ainda conforme o gestor, o município aguarda recursos do Estado e da União para obras de infraestrutura, enquanto trabalha com recursos próprios nos serviços mais urgentes. Nós estamos ainda em fase de levantamento dos dados. Todas as nossas equipes das diversas secretarias se mobilizaram muito desde o primeiro momento, porque nós precisamos informar a Defesa Civil, o Governo do Estado, o Governo Federal, de qual foi a proporção do prejuízo. O número de pessoas desabrigadas, o número de casas atingidas, a infraestrutura em termos de estradas, de pontes, o que realmente se deu em termos de prejuízo. E esses dados nós já temos, nós já concluímos tudo isso, já enviamos para a Defesa Civil e agora nós estamos aguardando a análise do nosso pleito para que a gente possa contar com recursos tanto do Governo do Estado como do Governo Federal. Das seis principais pontes de acesso ao município, três foram danificadas e duas completamente destruídas. Até o momento, a ponte do bairro Baixada segue com acesso apenas para pedestre, enquanto que a do bairro Rio Branco suporta a passagem de veículos leves em meia pista. A do acesso Euclides Bento Pereira deverá ser reconstruída em madeira de forma emergencial. A do bairro Vera Cruz não tem data para a reconstrução devido à complexidade dos estragos causado pela força das águas do Arroio Carijinho. Segundo o último boletim, divulgado pela Defesa Civil do Estado, chega a 163 o número de mortes provocadas pelas cheias, 64 são os desaparecidos e quase 650 mil pessoas seguem fora de casa. E a chuva continua aqui no Estado. Até amanhã, uma nova frente fria vai se formar entre o Rio Grande do Sul e o Paraguai. Por isso, o tempo se mantém estável e as temperaturas caem ainda mais ao longo do dia. Uma massa de ar frio chega ao Estado nesta sexta-feira e derruba as temperaturas. As mínimas caem para menos de 10 graus em boa parte do Estado e a chuva continua. O céu fica fechado na maioria das áreas. O dia vai ter aberturas de sol apenas no noroeste e nas fronteiras com o Uruguai e a Argentina. Em Porto Alegre, mínima de 11 e máxima que não passa dos 17 graus. Variação entre 10 e 15 em Rio Grande. E faz frio também em Ijuí, onde os termômetros vão dos 8 aos 14 graus. E a Força Nacional do SUS montou hoje em Novo Hamburgo o quarto hospital de campanha na região metropolitana da capital. A previsão é de que as operações comecem até o final de semana com a chegada da equipe de profissionais que vai ampliar a capacidade de atendimento na cidade do Vale do Rio dos Sinos. No maior abrigo local, nos pavilhões da FENAC, ainda são 2.800 pessoas. Mas o ambulatório montado ali também atende aos 400 acolhidos nos outros 3 abrigos de Novo Hamburgo. A pequena Eloá, de 2 anos, está com novos sintomas. E a dona Sílvia, que tem mais 3 filhos, voltou ao atendimento. Terceira vez já que eu venho por causa dela. É vômito, diarreia, dor na barriga, febre. Esses sintomas, mas principalmente os respiratórios, são os mais recorrentes. No atendimento da equipe, que é multidisciplinar, inclusive com farmácia no local. Doenças respiratórias, claro, no geral já é bem comum essa época, né? Outono, barra e inverno, então intensifica bastante. E agora, pelo fato deles estarem mais juntos ainda, com certeza tem piorado. A gente tem atendido muitos casos nos pequenos de bronquiolite, tosse, coriza. Mas a demanda também é grande fora dos abrigos. Por isso, a UPA do centro foi escolhida para a montagem de um hospital de campanha. O quarto disponibilizado pela Força Nacional do SUS na região metropolitana de Porto Alegre. Debaixo de muita chuva hoje, o trabalho foi da equipe do Grupo Hospitalar Conceição, que é do Ministério da Saúde, e também fez a logística dos outros hospitais de campanha, de Canoas, São Leopoldo e da capital. Ele é um hospital inflável, então é de fácil mobilização, e a gente consegue rapidamente deixar a estrutura pronta para o atendimento. Rápido, porque toda a estrutura vem em forma de kits. Cada etapa vai sendo montada, atento para os módulos. Depois, os técnicos entram com as redes elétrica e de ar-condicionado para a instalação dos equipamentos médicos. A estratégia aqui para a região metropolitana foi a utilização de módulos compostos ou por três unidades ou por duas. Em Canoas a gente tem um com três unidades, e nos demais pontos a gente está utilizando dois módulos. Então, a gente pode montar o hospital com todos os nove módulos, e aí seria um hospital de maior complexidade, mas quando a gente tenta, então, associado eles aos prontos atendimentos, a gente tenta montar estruturas menores, podendo ser mais capitalizado para diversos municípios, podendo auxiliar na resposta. É que a porta de entrada para o atendimento no hospital de campanha continua sendo a UPA Centro. O fluxo da UPA se mantém ao mesmo. A pessoa se identifica na recepção, é feito um cadastro dela, ela passa pela criagem da enfermagem, que faz a classificação de risco. Os pacientes mais brandos, menos graves, serão atendidos aqui dentro dessa estrutura, os demais pacientes continuam sendo atendidos dentro da estrutura da UPA. Seis médicos, três enfermeiros e técnicos de enfermagem. Ao todo, 17 profissionais atuando nas 24 horas do dia. Essas equipes estão sendo formadas pela Força Nacional do SUS, com profissionais de todo o país. E a expectativa é que o hospital de campanha de Novo Hamburgo esteja funcionando até este final de semana. Com três unidades de saúde fechadas por terem sido atingidas, e outras quatro que só voltam a operar na segunda-feira por falta de equipe, o hospital de campanha vem para atender a demanda que é crescente. Alguns profissionais que não estão conseguindo chegar devido ao deslocamento, ou então profissionais que foram diretamente afetados pela enchente também. Então, para nós é de suma importância. A gente já vinha de uma crescente de atendimentos em função da Dengue, e agora os atendimentos também estão crescendo novamente. Então, a vinda da Força Nacional vai ser um reforço bastante importante para nós nesse momento. E em meio ao caos deixado pelas enchentes, além da água e das doenças, o que também se espalhou rapidamente foi a desinformação. Por isso, associações de juízes, defensores públicos, membros do Ministério Público e procuradores do Estado lançaram esta semana uma campanha contra as fake news. Diga não a mentira! Quem traz mais detalhes é o presidente da Júris, Cristiano Vilhauba. Cristiano, boa noite! Muito obrigada pela sua participação aqui no Redação TVE. Quais foram as principais notícias que se espalharam desde que as enchentes começaram? Tem, inclusive, registro de tentativas de golpes, falsas doações. Pode fazer um resumo para a gente, para que a população já fique bem atenta ao que é mais característico dessa fase de fake news nas enchentes? Boa noite! Boa noite! Eu, primeiramente, gostaria de agradecer pelo espaço e o convite de participar desse jornal. E, realmente, isso não é um tema novo, né? Nós já vimos fake news em outras ocasiões, mas o que nos chamou a atenção, essas quatro instituições que tu disseste, foi o fato de que, no meio do caos, no meio de uma tragédia como o Estado está cometido, essas fake news vieram atrapalhar inúmeras coisas. Eu poderia citar o próprio pânico gerado nas pessoas que estavam aguardando por resgates, doações também, as pessoas tinham dúvidas em fazer as doações, tentativas de golpe, medidas que atrapalharam os resgates também, de ter que algumas equipes se deslocar para locais onde não estava ocorrendo aquilo que a notícia falsa trazia. Então, diante desse cenário é que nós nos reunimos, as quatro instituições, né? Que representam uma parcela importante do sistema de justiça do Estado para tentar, de uma forma educativa, de uma forma também que alerte as pessoas para as consequências desse ato de propagar as fake news. Claro. Quais são as principais dicas, assim, para que as pessoas saibam identificar a notícia falsa ou, pelo menos, suspeitar, né? Quando que deve acender o sinal de alerta? É, vejam bem, nós temos vários órgãos sérios de imprensa, nós temos os órgãos oficiais, Poder Judiciário, Governo do Estado, Poder Legislativo e outras instituições todas que têm responsabilidade naquilo que informam. Então, essas devem ser as principais fontes. Quando se recebe por meio do WhatsApp, uma pesquisa demonstrou que diz respeito a esta onda de fake news durante o período de enchente, a maioria das informações se propagou pelo WhatsApp. Então, as pessoas devem ter cuidado ao transmitirem essas notícias sem certificar de onde elas vêm. Se ela não tem uma autoria, se ela não tem uma fonte, já suspeite, porque existem muitas pessoas interessadas em ter benefícios econômicos e até políticos por meio dessas fake news. E muito cuidado sempre antes de compartilhar, né? Na dúvida, faz uma pesquisa básica, inclusive usando como referência os veículos jornalísticos que você acabou de mencionar. É, exatamente isso, né? Porque quem faz as fake news conta com isso, conta com que aquele que, até de uma forma inocente, venha a receber essa notícia e propague. É assim que ela se estende, é assim que ela chega a um número ilimitado de pessoas. Quem está mal intencionado acredita, confia e sabe que muitas pessoas, mesmo que de forma inocente, vão propagar aquela notícia falsa. E o compartilhamento também é crime? É, aí dependendo do dolo, né? Para se falar em crime, tem que sempre pensar que a pessoa tem a intenção de eludibriar a outra pessoa. Aí sim podemos falar em crime. Mas existe também a pessoa que propaga, que pode ser que não responda por um crime, né? Na área criminal, mas pode ter consequências civis de alguma reparação se causar prejuízo a alguém. Perfeito. Muito obrigada, Cristiano Vilhalba, presidente da Júris, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, pela sua participação aqui no Redação TVA mais uma vez. Uma boa noite e está feito o alerta. Boa noite. Obrigado. Assim, nós encerramos o programa de hoje. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Voltamos amanhã às seis e meia. Obrigada pela companhia e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho